Opa galera, é nóis de novo, beleza? Ó, vamos fixar esse painel aqui ó, na parede Aqui a gente só tirou de uma parede ó Vamos instalar em outra, ó Então aqui é um painel com uma ripa só O suporte já tá instalado, tá? Então é só fixação na parede Eu já mostro os detalhes aqui Opa, então aqui ó Aqui na parede foi definido a altura do painel Que eu marquei aqui já A ponta do painel lá de cima E aqui foi definido que vai ficar no centro da parede Então onde a gente tem que fixar a ripa? Aqui a ponta, provavelmente a ripa vai ficar por aqui ó Então o que a gente faz? Ó, aqui eu encaixo E essa aqui é a ripa que vai na parede Então você vai encaixar ela aqui Ó, encaixou Aí você vai pegar uma trena Então aqui pra facilitar ó Eu pendurei a ripa aqui com uma fita crepe Então você vai marcar aqui ó Abaixo da ripa, ó Aqui vai dar 11 centímetros Então Da marcação aqui ó Você vai marcar 11 centímetros pra baixo Que é onde vai ficar a ripa Então você vai pegar também a ripa E vai achar o centro dela Marca o centro Então depois você pôs o centro Aí você vai fazer aquele 11 centímetros pra baixo Que é desse painel, tá? E aqui o centro Então você baixou aqueles 11 centímetros Na marcação Nivela E faz as marcações agora ó Nos furos Se você tiver dificuldade Faça um furo primeiro Marca um furo Aí depois você põe a ripa Um parafuso Aí você levanta o outro lado Pra ficar mais fácil Pra poder marcar também Então vamos marcar aqui Pra depois furar Então o que que eu fiz aqui ó Fiz a marcação Uma marcação Que as vezes fica difícil Sozinho fazer todas as marcações Então agora eu vou colocar um lado E vou mostrar agora como fica fácil Fazer as outras Olha então ó Pulo aqui um lado ó Então agora eu levanto Coloco Coloco o nível Ó É nó Então você pode ó Fica um lado fixo Você nivela E marca os outros agora Facilita bastante Então ó Recapitulando Aqui seria a ponta do painel definida E o centro Da parede Aí você colocou a ripa aqui E mediu De cima pra baixo O final da ripa Então você descobre Quantos centímetros pra baixo Precisa ficar a ripa Nesse caso aqui Foi 11 centímetros Então centralizei Coloquei a ripa Também Mediu o centro da ripa Coloquei no nível Mas fiz uma marcação primeiro Um furo Depois eu coloco o furo Coloco o parafuso Levanto Coloco o nível de novo Aí você marca Agora fiz os furos E vamos pegar As buchas aqui Nas minhas coisinhas Beleza Ó Já tinha feito os furos Parafusei Ó No nível Agora vamos encaixar aqui a TV Ó TV não Painel Então galera Encaixei o painel aqui Ó Então essa foi a fixação Do painel De uma ripa só Beleza Deixe seu like Se inscreva aí no canal Fui